Presidente, Sr. Embaixador Pedro Catarino, eu tive a oportunidade de o ouvir na Comissão de Defesa Nacional, em 2009, quando nos apresentou um relatório intercalar e que nos deu conta de facto da situação, não é exagero dizer calamitosa, com que encontrou esta situação quando tomou posse como Presidente da Comissão de Contrapartidas. E, portanto, logo nessa altura era evidente que, perante a situação existente já nessa altura, assumir esse cargo era um ato de enorme coragem cívica, porque, de facto, estavam já criadas situações e factos consumados que, em alguns casos, seriam já irreversíveis. O último relatório do que dispomos foi precisamente aquilo que o Sr. Embaixador nos deixou, relativo a 2010. Nós hoje não sabemos o que se passa, temos de hoje, Março de 2012, ou seja, não temos ideia de qual foi a evolução desde o último, desde que o Sr. Embaixador se soube funções até agora. Eu, na última reunião em que esteve aqui o Sr. Ministro da Economia, perguntei-lhe pelas contrapartidas e ele ficou assim com um ar meio acerapantado, como se eu tivesse falado de ciências ocultas. Portanto, deu uma ideia de que não sabia sequer o que é que estávamos a falar, disse que ia ver, e tal, queria ver o que é que se passava. Eu pergunto-me, daqui por uns anos, quando fizer a história, o que é que os vindouros vão pensar de tudo isto. Porque eu lembro-me que, há uma década atrás, ou há 12 anos atrás, era Ministro da Defesa o Dr. Paulo Portas e foi nomeado para presidir a Comissão das Contrapartidas o Dr. Pedro Brandão de Brito. Pedro Brandão Rodrigues, peço desculpa. Bom, e nessa altura estávamos perante uma grandiosa lei de programação militar, queria permitir e equipar as Forças Armadas Portuguesas com tudo que havia de melhor, por terra marear, com viaturas lindadas de rodas, com submarinos e com F-16, e vários e outros, para além de outras aeronaves. Bom, e lembro-me também da primeira reunião onde esteve presente o então Presidente da Comissão de Contrapartidas, que nos dava conta num volume de contrapartidas que se equiparava a um quadro comunitário de apoio, não é? Ora bem, o que é que nós temos hoje? Passados 12 anos, temos um quadro de contrapartidas que, contas feitas, totalizaria quase 3 mil milhões de euros, 2.861,84 milhões de euros, e temos, na realidade, 745 milhões, ou seja, os vindores vão-me perguntar porquê é que o Estado português tinha, porquê é que tinham sido prometidas mais 2.116 milhões de euros que nunca vimos. Até agora nunca vimos, não é? Até agora nunca vimos. E, bom, e a questão é esta, quer dizer, que contratos é que foram afinal assinados? O problema é que estes equipamentos foram adquiridos e nós estamos a pagá-los. O problema é que a lei de programação militar, a lei de programação militar, que nós neste momento, a única, os únicos, toda a programação militar é o pagamento de encargos assumidos, ou seja, estamos a pagar e vamos continuar a pagar por mais de uns bons anos, vamos continuar a pagar os submarinos, vamos continuar a pagar as viaturas lindadas de rodas, vamos continuar a pagar tudo isso, não é? E, de facto, como é que o Estado português, vamos lá ver, estas empresas ganharam os concursos porque se comprometeram com o Estado português. Senão não tinham ganho. Ou seja, houve uma comparação das contrapartidas oferecidas. Como é que se entende que o Estado português, num quadro desses, não tenha garantido, desde logo à partida, penalidades razoáveis para as empresas, caso não cumprissem? Ora, enfim, o que se passou não foi isso. E lembro-me, na fim da reunião que teve connosco, em que, de facto, reconhecia que a situação que encontrou era de um quadro em que as penalidades ficavam muitíssimo aquém daquilo que seria razoável exigir, em situações em que o incumprimento até poderia ser compensador para as empresas, porque, enfim, gastariam muito menos pagando as penalidades do que se tivessem de cumprir os contratos. Bom, e, portanto, isto é a partir de uma situação armadilhada, a fim da qual, imagino eu, que um dia alguém tenha que ser chamado à responsabilidade pela forma como tudo isto foi como tudo isto foi negociado. Agora, de facto, quando nós somos confrontados com um quadro de, enfim, é que há litígios em quase todos os processos. No caso dos submarinos, dos 1.210 milhões de contrapartidas, foram vestadas 381. das viaturas lindadas de rodas, dos 516, foram cumpridos 58. Dos aviões C-295, dos 460 milhões, foram cumpridos 4. Bom, é 4, 4. Dos 460 foram 4. Bom, é evidente que é, olhamos para isto com uma enorme perplexidade. Olhamos para isto com uma enorme perplexidade e eu diria, bom, provavelmente, o Sr. Embaixador, enquanto esteve em funções, encontrou uma situação dificílima e deu o seu melhor para procurar ultrapassá-la, em alguns casos até conseguiu, com resultados de facto palpáveis, agora o que não conseguiu foi ultrapassar uma situação que era armadilhadíssima à partida e sabemos alguns resultados que foi, apesar de tudo, possível obter enquanto exerceu o seu mandato, mas, passados estes anos, o balanço que fazemos é desolador. É desolador. E achamos que a história vai julgar muito severamente os responsáveis políticos por estes contratos absolutamente ruinosos para o Estado português. E o que faço votos é que, ainda apesar de tudo, seja possível recuperar alguma coisa do mundo que irremediavelmente já se terá perdido em todos estes processos. Muito obrigado.